Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, é a largada da primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Rally, 4x4, que acontece aqui em Tapas. Ainda durante essa sexta-feira, os competidores começaram a chegar na cidade e lotaram também os hotéis. Isso é muito importante para fomentar o turismo da cidade. Você é o convidado a vir participar, terá brinquedos infláveis promovidos pelo SESC e também a parceria da Prefeitura Municipal e da Organização da Aventura Sul 4x4, empresa que apresenta e que promove o Campeonato Gaúcho de Rally 4x4, também em parceria com a Federação Gaúcha de Off-Road e também com a Federação Gaúcha de Motociclismo. E a Federação Gaúcha de Automobilismo participa, assim como os integrantes da Confederação Brasileira de Automobilismo, que fazem a fiscalização da prova. O Rally 4x4 acontece com a largada aqui, no centro da cidade. Depois, os competidores, saindo de um em um minuto, vão até a localidade da Camélia, local onde acontecem as três etapas do Rally e onde também irão se deslocar os competidores, que entram dentro do horto da Camélia, fazem três etapas e retornam para a TAPS. Você confere as principais informações, claro, aqui na Lagoa TV, durante a nossa programação. Não perca os detalhes também no programa Grenal de Mesa, da tarde desse sábado. Legenda Adriana Zanotto